Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê e hoje gente, eu quero trabalhar essa caixinha de sobras. Gente, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo, 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 e eu quero trabalhar essas sobrinhas, tá? Já te convido aí, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um super like, porque vai ser um prazer ter você aqui no meu cantinho. Bom gente, ainda não decidi o que eu vou fazer, eu sei que tem algumas peças aqui, que eu comecei, não gostei, tem algumas sobras e eu vou ver aqui se eu vou fazer uma peça única ou se eu vou fazer várias peças. Tem um branco aqui, ó, que tá bem grande, eu não sei se eu vou usar todo ou se eu vou usar só um pouquinho, né? E mesclar. Vamos ver o que vai sair aí, gente. Vou agora deixar a criatividade fluir aí e vamos ver o que vai dar pra fazer, tá? Fica comigo aí, que depois eu volto mostrando pra vocês o que eu fiz e como ficou a minha caixa das sobras, tá? A caixinha da alegria. Vamos lá? Bom gente, e essa é a visão da minha caixa. Oba! Consegui terminar toda aquela sobra, gente. Olha só, sobrou só três rolinhos aqui, ó, bem pequenininho, que vai ficar aqui no cantinho dela. É uma alegria, né, gente? Quando a gente dá uma boa eliminada. Ainda tem uns cones lá, ali, mas são uns cones que estão um pouquinho mais cheios, não são tão sobrinhas. E eu vou esticar as peças aqui pra mostrar pra vocês o que foi que eu produzi. Bom, meus amores, a primeira peça foi essa aqui e olha que lindo que ficou, gente. Nem parece que é uma peça produzida com sobrinhas de barbante, gente. Aqui, ó, eu fiz os vermelhos, dá pra perceber que ele tem alguns tons de vermelho, mas assim, é bem pouquinho, parece que é um vermelho tom sobre tom. Aqui também dá pra perceber, ó, o branco, porque eu terminei, ainda não consegui completar a carreira, ó, aqui é bem perceptível. Não consegui completar e ficou, eu mendei o branco, mas mesmo assim, gente, ficou lindo demais essa peça. Deixa eu pôr outra aqui pra vocês verem. E olha, meus amores, o tamanho dessa peça. Tá? Olha o tamanho. Ficou enorme. A outra peça ficou com 60 centímetros e essa aqui ficou com um metro, um metro e um, um metro e dois, um metro, né? E olha como ficou linda, gente. Essa aqui, eu tentei fazer um degradê usando, tipo, todos os rosas, todos os vinhos. Aí depois eu usei todo o lilás, o marrom, o vinho e fui tentando usar todas as cores que tinha do mesmo tom até acabar. Aqui, ó, eu usei o azul claro, ó, o azul claro, o azul e depois o azul marinho. Aí vim com o preto. E depois fiz três carreiras do cru pra fazer o bico, gente. E ficou assim, ó, essa peça linda, maravilhosa. Bom, gente, aquele outro de 60 centímetros, eu vou vender por 25 reais, tá? E esse aqui de um metro, gente, eu vou vender por 80 reais, tá? Esse daqui eu vou vender por 80 reais. E tenho certeza que vou vender rapidinho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!